Amorada em The Kid Amorada em The Kid Os Rappers gostam como rap Amorada em The Kid Amorada em The Kid Amorada em The Kid É um entanto O casco em cima Dizem livro Framesh A minha de frente De que esquisar Da cringar Passa a frente E pra mim de frente Siga chute Desculpe Rape de mim Conte o ponto Com a nuro Mais açude Manico Sima que são Estudido Depois de hoje Apa a presente Os cem Dois cedo Pois pra rap O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?